Bom dia, bom dia, meus amores! Como vocês estão por aí? Espero que vocês estejam bem. Aqui tá tudo bem também. Como tem bastante gente chegando, vou me apresentar. Muito prazer, me chamo Lorena, aqui do ateliê Lorem Crochê. Sou de Uberaba, Minas Gerais. E hoje vamos vlogar um jogo de banheiro, que esse jogo de banheiro é o jogo de número 14 de 50 jogos de banheiro. O que é isso? 14 de 50. Gente, vou deixar a playlist aqui. Eu me desafiei a fazer 50 jogos de banheiro. Fiz ali o vlog inicial, mostrando todas as bases que eu tinha já prontas. Gente, eu tenho várias bases. Olha lá, a caixinha tá ali, ó. Tenho várias bases. Gente, nem abaixou nada na caixinha. Então, facilita bastante o meu serviço ali. É igual eu falo, gente, adianta bastante a gente ter as bases prontas. E eu pensei, tô lenta, tô devagar. O que eu posso fazer pra me melhorar? Vou me desafiar. E isso realmente acontece, tá? Tô indo no meu tempo, né? Conforme o tempo que eu tenho, mas tá dando super certo. E quero fazer aí os outros 26 jogos que faltam. Falta 26. Falta 26. Gente, olha que maravilha. Então, vou começar aqui mostrando pra vocês. As cores que eu utilizei estão aqui, menos o cru. O cru está lá no quarto, né? Porque eu estou fazendo outros jogos de banheiro com ele, aproveitando ali pra já fazer as nossas bases pra ir adiantando essas carreiras iniciais. Aqui eu utilizei o azul claro da Cadore, o azul celeste da Cadore e o azul royal da Cadore. O cru aqui que eu utilizei é o cru da Capatex, tá bom, gente? E vou falar pra vocês. Cadore, Eco Brasil, Euro Roma. Muita gente perguntando pra mim do Euro Roma. Gente, eu tô gostando bastante de trabalhar com ele. Vocês estão vendo aí vários pedidos meus chegando de Euro Roma. Por quê? O Euro Roma tá muito bom de utilizar. Eles realmente reformularam ali. Vocês viram que a embalagem mudou, né? Realmente tá com uma espessura muito boa. Mas, gente, é gosto meu, tá bom, gente? Pra você aí ter a certeza, você tem que comprar pelo menos um pra você poder tá experimentando esse barbante. Pra você ver ali que modificou. Ele não tá tão áspero igual ele era antigamente, tão grosso, né? Ele tá numa espessura muito boa e realmente tá bastante macio, tá bom? Ah, e vocês encontram esses materiais na Rose Arts Aviamento. Gente, prestem atenção. Vou deixar aqui na descrição os telefones de contato e também o Instagram deles pra vocês irem lá seguir e irem lá fazer o orçamento de vocês, tá bom? E aqui na minha peça, eu estou colocando etiquetas feito à mão porque vai que sai pra revenda, né, gente? Mas são etiquetas lindíssimas. Aqui é o modelo nuvem da cor nude. E as minhas etiquetas são lá do JA Etiquetas. E sim, gente, eles fazem a etiqueta aí com o nome de vocês. Se vocês quiserem colocar o telefone, tinha uma pluminha aqui, ó. Danadinha, ó. Se vocês quiserem colocar o telefone de vocês, eles fazem ali certinho pra vocês, tá bom, meus amores? Então, passei todas as informações aqui. Vou começar a abrir esse jogo porque esse jogo tem um valor maravilhoso. Tô bem empenhada pra fazer ele. Já tô fazendo de várias cores. E uma coisa, gente, que vocês vão perceber aqui. O que que é? Vocês vão ver várias produções com as mesmas cores, só que mudando ali o lugar das cores. Por quê? Gente, eu tô com bastante material aberto. Material aberto. De azul. De verde. Então, assim, são cores verde-água, aquele verde-jade. São materiais que eu fui abrindo pra produzir, fazer uma carreira, fazer o bico. E ficou ali no meu armário. E eu preciso utilizar eles. Então, já tô utilizando eles aqui. E assim que tiver pouquinho, sobrando bem pouquinho, igual ali, ó. Bem sobrinhas. Eu vou fazer o quê? Os meus porta-copos pra me dar de brinde pras minhas clientes. Vocês viram aí alguns vídeos. Voltei a fazer o chaveiro de coração pra me poder enviar ali pras minhas clientes também, tá bom? Elas gostam bastante desse mimo que eu envio pra elas, gente. Gostam bastante. Isso faz uma diferença muito grande. E o porquê desse mimo, gente? Não sou uma pessoa que fica aí... De vez em quando dá umas loucuras. A gente gasta um dinheirinho a mais que não podia, né, gente? Mas eu gosto de confeccionar ele ali. Porque eu vou utilizar aqui sobrinhas. Vou utilizar os meus barbantes abertos, né? Então, é 20 gramas, gente. O coração não pesa nem 10 gramas. Então, assim, dá pra fazer um brinde bem legal pra sua cliente. Enquanto a gente tá produzindo ali as nossas peças, tá? Vou colocar esse azul no cantinho. Porque, sim, quero produzir outra peça com ele. Porque é igual aqui, ó. Dá pra fazer uma carreira de cada. Dá pra fazer uma carreira de cada. De um jogo de três peças. Aqui já dá pra me fazer um bico. Vamos ver quanto que aqui vai pesar? Eu tenho aqui 404 gramas. Eu tiro 50 do cone, 350. Eu sei que o meu bico de acabamento aqui, ó. Três carreiras. Ele tem cerca de 320 gramas no máximo. Então, eu já separo essas 320 gramas, 350 gramas. Pra me fazer o bico de acabamento. E vou ali, né, nas combinações. Muita gente falando, ah, eu tô com dificuldade de combinar. Gente, tem dificuldade de combinar? Não arrisca muito, então. Vai nas cores. Porque todos os azuis se combinam. Então, você pode colocar ele em qualquer lugar aí da sua peça que ele vai combinar. Olha aqui, ó. Comecei do claro. Fui pro médio, pro escuro. Voltei pro claro. Então, assim. Você já vai ter a certeza que ele vai combinar. E hoje, isso daqui, gente. Isso daqui é ouro. Isso daqui é ouro. Isso daqui é ouro. Não vai dar aqui pra me fazer. Igual aqui, ó. Não dá pra me fazer uma carreira em um tapete e uma carreira em outra. Mas dá pra me fazer uns dois porta-copo. Um porta-copo e um chaveiro de coração. Entendeu? Nada desperdiça. Até os cones do barbante, hoje em dia, tem artesanato pra eles. Então, no crochê, nada desperdiça. A gente utiliza tudo. Vou colocar o meu material no cantinho e vou começar a abrir aqui. Ai, gente. Já ia esquecendo aqui de contar pra vocês. Eu fiz comprinha, gente. O que aconteceu aqui? Eu vou colocar aqui, ó. Olha o tanto, gente. Eu vou colocar aqui pra vocês verem. Não adianta eu deixar telefone dessa loja, porque eles não têm mais. E outra. Essa loja eu comprei aqui na minha cidade. Como que eu comprei? Gente, eu fui buscar. Saí da academia e fui buscar uma bolsa que eu comprei. A loja estava fechada. E aí, meu marido. Não, vamos dar uma volta aqui, né? Nesse bairro pra gente ver, né? Alguma coisa. De início, a gente queria era mesmo ir no barzinho comprar uma água e ir no banheiro. Porque ele estava tudo apertado. Aí, ele falou assim, amor. Ali vende barbante. Eu falei, não vende, não. Tô vendo, não. Aquilo ali é linha de costura. Não, é barbante. Aí, ele falou, vamos lá pra você ver. Ah, pra que que o marido falou isso, gente? Vamos lá pra você ver. Ele teve que juntar pra agacinho. Quem mandou o marido avisar? Então, não tem como eu deixar o telefone na descrição. Eles não enviam. Eles não entregam. É aqui da minha cidade. Pra quem é da minha cidade, eu já avisei, né? Onde que tem. Mas, a maioria dessas cores já não tem mais. Porque, realmente, eu peguei o que eu podia ali e o que eu não podia. Vou iniciar aqui mostrando pra vocês duas cores. Que já, que a Barroco tem, sim. Só que eu nunca tive. Que é o Patativa e o Astúcia. Ela, Astúcia 9973. Combina super com rosa. O Patativa, que é 9792. Também combina super ali com os tons de preto. Uma cor que eu não... Que eu já vi ali da Crochética e da Baby é esse daqui. E esse daqui é a cor... A Círculo não produz mais dele, da Barroco. 9255, gente. Ele é bem diferente do Astúcia lá. Bem diferente. Essa outra cor aqui, gente. Vocês vão falar... Ah, Laurel, isso aí é hibisco amarelo. Gente, não é. Essa cor 9619. O hibisco amarelo... Deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Ele parece, sim. Só que essa cor aqui é mais esbotada. Olha a diferença. Essa cor aqui é bem mais esbotada, mas não é. Olha lá, ó. 9165. E aqui... 9619. Então, bem diferente. Mas bem parecido, né? Peguei aqui, então. Dois sensação maravilhoso. Que é aquele rosa, né? Que a gente fica todo louco atrás. Que é a cor 9461. Todos esses são de 200 gramas. Peguei dois desse laranja aqui, ó. Que é a cor... Opa, gente. Tá fugindo, né? Que é a cor 9502. Olha que laranja bonito, gente. Vai ficar top, né? Peguei essa cor aqui. Eu peguei três. Eu nunca tinha visto essa cor, gente. Olha que lindo. Olha que cor linda. Que é a cor 9839. Peguei três dele. Limpei, gente. Limpei lá as cores que eu vi. E esse daqui, que é o famosinho aí, Marshmallow, gente. Eu deixei até a Lu do crochê da Lu doida. Falei, menina, me manda. Acha isso aí pra mim. Pra ela mandar o link. Ela me mandou o link de um prêmio, né? Ele tá lá no carrinho aguardando. E eu vi esse daqui, porque eu não sabia que ele tinha o... Sem ser prêmio. Que é a cor 9296. Muita gente conhece como Marshmallow. E sim, gente. Ele tem a tonalidade do sereia. Deixa eu ver se tem algum sereia aqui pra gente poder comparar. Tinha, né, gente? Mas eu soquei no nariz. Só pode. Aqui, ó. Olha aí. Parece... Lembra bastante, né? Só que esse aqui seria uma cor bem mais clarinha. Eu acho que vai ficar lindo. Então, foi essa a comprinha que eu fiz aqui na minha cidade. O maridão ajudou a pagar. Lógico, né? Porque eu não tinha mais dinheiro. Gente, eu tive que tirar do nariz. Não sei nem como é que eu vou pagar isso. Mas tudo bem. Comprei. Não poderia deixar de comprar. E é igual eu falei, gente. Não vou deixar link. Não vou deixar telefone. Porque é uma loja da minha cidade. Eles não enviam. E também não tem essas cores mais lá. Porque eu fiz realmente o limpa. E já tinha passado contato pra algumas pessoas de Uberaba. E com certeza eles já foram lá. E já levaram tudo, tá? Como que você faz pra você conseguir achar esses barbantes? Gente, eu já passei em vários vídeos. Esses são barbantes antigos da Barroco. A Barroco, a Círculo ali, né? Todo ano eles produzem cores novas. E eles retiram algumas cores do catálogo. Isso é normal. Então, essas cores aqui são bem antigas. Que eles não fabricam mais. Pra vocês encontrarem. Procurem armarinhos da sua cidade. Antigos. Armarinhos antigos. Vocês vão, com certeza, achar um ou outro aí. E também, gente. Tem que pesquisar. Não adianta a gente falar. Ai, eu não achei. Cadê? Gente, tem que pesquisar. Pesquisa. Que vocês encontram sim, tá bom? Então, agora sim, eu vou guardar eles e vou abrir aqui o nosso jogo pra vocês verem. Gente, e olha essa lindeza. É o tapete Cris, gente. É o jogo de banheiro Cris. Eu tenho a videoaula tanto do tapete, da passadeira, encaixe do vaso, tampa do vaso. Tudo bem explicadinho aí pra vocês. Vou deixar na descrição que eu fiz uma playlist somente aí dos jogos com as videoaulas do Cris. Aqui, o meu tapete, eu utilizei a florzinha, base de florzinha, que eu também tenho de aula, na cor cascata. Isso, cascata da Barroca. E eu utilizei aqui um verde, que é o Folha mesmo, né? Eu não sei a numeração, eu creio que ele é da Crochete. Quatro carreiras do Cru, duas de azul claro, duas de azul celeste, duas de azul royal e três de bico, no azul claro. Esse modelo, gente, ele não tem a carreira fechada. Então, isso se torna bem mais rápido. Ah, Lorena, não tem a carreira fechada, mas que medida que ele ficou? Ele ficou medindo, ó, 71 de comprimento por 46 de largura, gente. Uma medida ótima para o valor que eu vendo, tá bom? Lembrando, dá pra você fazer maior, dá pra você fazer menor. Todos os materiais que eu utilizei aqui são fio 6, mas você pode fazer no fio 4, vai ficar menor, mas dá. Você pode fazer no fio 8, vai ficar maior, mas dá. Tá bom, gente? Tudo aí é o descobrimento da nossa tensão de ponto. E sabe quanto que esse tapete me pesou? 293 gramas, gente. 293 gramas, olha isso aqui. Perfeito. Se você estiver procurando um jogo pra você confeccionar ele rápido, pra você... Isso aqui já é a tampa do vaso, né? Deixa eu virar assim, pra vocês verem a redinha primeiro. Pra vocês terem vendas rápidas. Eu indico muito esse modelinho, porque realmente ele é um modelo bem rápido. Aqui tá a minha tampa do vaso, tá bom? A redinha eu fiz da cor da última carreira que eu fiz antes do leque. Combinaria super se eu pegasse aqui no azul? Combinaria. Mas já que eu fiz aqui com azul, falei, vou pôr esse azul aqui sim pra fazer a minha redinha. Essa tampa do vaso, ela é ajustável. Então, cabe numa tampa do vaso maior e numa tampa do vaso menor. E como vocês viram, também pode ser usado como um tapete. Olha que maravilhoso. A base dele é com cinco florzinhas. Fiz a mesma quantidade de carreira. Dez carreiras aqui, ó. Após o verde e antes do bico. E três de bico. Essa peça aqui me pesou 295 gramas. E mediu, ó, 65 de comprimento por 46 de largura. É uma ótima peça. Eu faço muito quando eu quero produzir minis tapetes. Principalmente com sobrinhas ali, né? Lógico, eu confecciono com o que tem, gente. Se tem barbante, eu uso barbante. Tem sobrinha, eu uso sobrinhas. Mas eu gosto de usar bastante essas sobrinhas aqui. Por quê? Porque ele é muito econômico. Igual o meu mini, eu faço desse jeito aqui. Ele pesou 265 gramas. E mediu 65 por 46. É uma medida ótima para um tapete mini. Não chega a ser tão mini, né, gente? Mas eu consigo ali misturar as cores. Fazer uma carreira de cada cor. E utilizar, sim, sobrinhas. Aqui não é o caso, porque eu já pesei ali. Não daria para fazer uma carreira em cada. E, por enquanto, eu não estou fazendo tapetes avulso. Tenho um projeto mais para frente de fazer? Tenho, porque até então eu também tenho bases prontas. Mas quero focar primeiro nos meus jogos de banheiro. E depois vim com vários parzinhos de tapete. Parzão de tapete. E ir revezando aí mais para frente. Primeiro vamos falar de jogo de banheiro, né, gente? Agora eu vou colocar as três peças. Falar para vocês o valor que eu vou vender. Gente, e olha essa belezinha. Lembrando, ó, dia 26, sexta-feira. Finalizei ali o meu mês dia 24. Mas eu não consegui estar gravando nada, estar produzindo nada. Então, hoje, dia 26, sexta-feira. Mas esse vídeo já é produção do mês de maio, tá bom, gente? Para quem me conhece aqui sabe que eu finalizo o meu mês antes. Mas também inicio o meu mês antes, ok? Esse jogo de banheiro, que vocês podem sim tirar o print aí. Para vocês se inspirarem. Para vocês colocarem nas redes sociais de vocês. Eu sei que isso ajuda bastante, tá? Ajuda bastante mesmo. Porque várias vêm me agradecer e falar que conseguiu pegar a encomenda. Só que eu falo para vocês. Coloca ali na sua publicação que você faz com cores parecidas. Porque nem eu mesmo consigo fazer das mesmas cores, tá bom? E às vezes até a medida sai diferente, tá? Esse meu jogo aqui com as três peças ficou pesando 849 gramas. E o valor de venda dele é de 100 reais. Isso mesmo, de 100 reais. E lógico, né? Estou fazendo essas peças ali. Mas também pode ser vendido ali a atacado. Mas o meu kit atacado, ele é cinco jogos. Tem que comprar cinco jogos. E cada jogo vai sair a 80 reais. E o modelinho é o modelo Cris, tá bom? Não sei se no sábado eu vou conseguir ali ter produção para atacado, né? Mas caso a minha cliente compre ali as peças tudo de atacado, fica faltando poucas peças para mim estar fazendo. E lembrando, não é por encomenda, tá bom, gente? É somente por pronta entrega, tá bom? E acho que eu passei bastante informações aí para vocês. Vou deixar esses barbantes aqui? Não. Vou levar lá para o meu ateliê. Porque eu quero produzir com eles. Eu estou com a ideia de uma base bem bacana aqui, de um modelinho bem bacana. Quem sabe, né? Após eu fazer ali o meu sabadão de vendas, eu possa estar iniciando uma videoaula. Ou iniciando o tapete e iniciando a videoaula no domingo. Porque sim, gente. Eu sou empreendedora. Eu trabalho todos os dias. Se eu quero ter um resultado, eu tenho que trabalhar. Lógico, a gente tem os dias que a gente tira folga. A gente está planejando ali. Bem nessa data aqui, nesse dia que o vídeo vai dia 3, a gente já vai ter saído de viagem. Dois diazinhos, gente. Mas a gente vai descansar. Não vou levar nem crochê. Só vou levar o celular porque eu gosto bastante de tirar foto. Porque senão eu tirava folga ali do YouTube, do Instagram. Mas como o meu Instagram é só um, né? Então vamos levar o celular para a gente poder tirar foto. Mas a gente vai realmente ali descansar. E para mostrar para vocês como que está o meu ateliê aqui, gente. Olha isso aqui. Aquele ali tem que gravar. Se eu mostrar, vocês não vão ver. Aquele pedido ali de baixo foi que chegou da Shopee. Barbante aberto. Aquela ali eu tenho que embalar para me enviar. Amanhã eu vou embalar para me enviar no domingo. Barbante aberto, olha lá. Já está com as bases prontas ali. O cafezinho que eu já tomei. Então assim, tudo fica pré-iniciado, pré-separado as cores. Porque aí eu consigo estar produzindo ali com mais agilidade. Então espero que vocês tenham gostado, tá bom meus amores? Um beijão e tchau, tchau.